Esse é um cápsule e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa da FSC, Forest Stewardship Council, ou seja, Conselho de Conservação das Florestas, ou alguma coisa assim, e que chegou à conclusão de que, olha só, no final das contas, no mundo todo, as pessoas estão mais preocupadas com a economia do que com o aquecimento global, preservação de florestas, essas papagaiadas todas. Isso é uma má notícia para os esquerdistas e ambientalistas em geral e uma excelente notícia para todos os seres humanos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Takakara no Muro, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Essa organização, Forest Stewardship Council, é uma instituição global, fez uma pesquisa no mundo todo, em parceria com a Ipsos, que é uma ONG muito conhecida e muito ligada a esse negócio de esquerdismo, de clima e coisa e tal, e chegaram à conclusão, entrevistaram 28 mil consumidores entre outubro e novembro de 2022 em 33 países, ou seja, no mundo todo foram ouvidas as pessoas para essa pesquisa, e a conclusão da pesquisa é que as pessoas estão muito mais preocupadas com a economia, ou seja, se elas vão ter dinheiro para comer, se elas vão ter dinheiro para viver, se vão ter emprego amanhã, se vão ter o que fazer, muito mais preocupadas com isso do que com a questão da mudança climática. Muito embora a televisão continue falando o tempo todo que mudança climática, que o mundo vai ser destruído e que vai acabar em 10 anos e não sei o que lá e não sei o que lá, as pessoas continuam não caindo nessa lorota sem sentido aqui. E olha só, não perdeu de pouco não, tá? Perdeu de muito. Olha só, a dificuldade econômica foi apontada como a principal questão, o principal problema que vê em 47% dos entrevistados do mundo todo. Faz sentido, essa é a principal preocupação das pessoas em qualquer situação, eu garanto para você. Todas essas pautas da esquerda, ah, LGBT, machismo, desigualdade de gênero e não sei o que lá, identidade, isso tudo são problemas? Para algumas pessoas são problemas sim, tem muita gente que acha que isso é um problema e tem razão, se é problema para elas é porque é um problema, né? Agora, o que acontece? Na prática, o maior problema de todos, para todas as pessoas, é a questão econômica. É o que eu falo para vocês, ah, o pessoal LGBTQ é preocupado se você vai usar o pronome ele, ela, não sei o que lá, não sei o que lá, é, pode ter gente que se sinta ofendido e coisa e tal, mas eu garanto para você que a maior preocupação, se você pegar todos os homossexuais do Brasil, todos os transexuais do Brasil, a maior preocupação deles é eu vou ter comida amanhã, eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir sustentar a minha família, vou conseguir me sustentar aqui, essa é a principal preocupação de todo mundo, né? Então não tem essa. E olha só, em segundo lugar, segurança, guerras, conflitos, terrorismos, doenças da saúde, ou seja, você ficar doente, ficou em terceiro lugar, né? E aí só em quarto lugar vem o clima em 35%, né? Então, ou seja, está mais do que claro que o pessoal não está preocupado com mudança climática. E aí vem aquele ponto que eu falo para vocês, esse é o grande fracasso da esquerda, a esquerda tem usado uma força enorme para tentar promover essa mudança climática como algo realmente importante, algo que realmente faça a diferença. E eu digo para vocês, existe aquecimento global, existe um problema ecológico? Sim, existe, eu não tenho dúvida nenhuma que existe. Mas no final das contas, para a população, cara, isso não é o problema principal, isso não é e nunca vai ser. A esquerda está falando cada vez mais com uma minoria de abastados, que é só aquele pessoal que já está satisfeito na vida, que já tem dinheiro, já consegue uma posição estável, já sabe que está tranquilo na vida. Aí que a pessoa começa a se preocupar com, ah, vou ser chamado de ele, ela, sei lá o que, vou encher o saco dos brasileiros para não devastar a floresta e não sei o que lá e esse tipo de coisa. Só esse pessoal, é só gente rica que tem esse tipo de problema. O problema da nova esquerda é esse, ela fala um monte de problema que é só para problema de gente rica, problema de quem já tem a economia resolvida. E aí o que está acontecendo? Repara o curioso, na pesquisa anterior, feita em 2021, a saúde veio em primeiro lugar. Por quê? Porque teve uma propaganda do caramba para a pandemia, né? E em segundo lugar vieram as mudanças climáticas em 2021, ou seja, estava funcionando. O que aconteceu? O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá foi justamente a questão de que a economia deteriorou. E o problema é esse, porque toda vez que os governos começarem a dar mais foco em mudança climática, quererem desprender esforços para prejudicar as pessoas, proibir criar gado, proibir criar porco, proibir plantar, proibir fazer as coisas, cada vez que o governo faz isso ele piora a economia. E como eu falo para vocês, a economia é sempre o ponto central dessa história. Esse é o grande dilema da esquerda no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A pauta que sobrou para esse pessoal depois que acabou a pauta marxista, né? A pauta marxista hoje em dia já está morta. Ninguém acredita mais que governo controlando a economia resolva alguma coisa. Não, é o contrário, só piora. Mas a esquerda começou a sair por esse lado. Não, mas olha só, eu sei que o governo é ruim controlando a economia, mas a gente tem as mudanças climáticas. Então a gente tem que fazer alguma coisa, o governo tem que controlar a coisa, porque se não a gente vai morrer em 12 anos. É tipicamente o papo que eles falam aí da mudança climática, né? Não vai. Assim, que tem problema, tem. Eu concordo que tem problema. Mas essa ideia de que vamos morrer em 6 anos, vai acabar o mundo em 12 anos, ah não, me poupe, né? Eu estava aqui em 2000, quando o Al Gore lançou o documentário dele lá nos anos 2000, lá dizendo que em 2014 a Flórida estaria alagada. Pois é, nós estamos em 2023, já passaram 10 anos a mais do que o que ele tinha falado e a Flórida está lá ainda. Mesma coisa, não mudou nada. Então, ou seja, no final das contas, esse alarmismo que o pessoal coloca é só para reforçar que eles querem ter mais controle, eles querem justificar a existência de um governo grande, dizendo que é preciso isso para conter as mudanças climáticas e para garantir a igualdade de gênero e para fazer todas essas pautas. Só que isso esbarra na economia, porque um governo grande sempre acaba piorando a economia e se piora a economia, a preocupação de todo mundo se volta para a economia. No final das contas, esse é o dilema. A única saída para isso é a saída do Thomas Malthus. O Thomas Malthus, a teoria dele que ele falou lá atrás, na Inglaterra, século XVIII, se não me engano, era justamente essa ideia de que como o alimento cresce linearmente, a população cresce exponencialmente, em algum momento ia ter gente demais e as pessoas iam todas passar fome. Por isso que a gente precisa ter guerras, precisa mandar gente para a guerra, para o pessoal morrer, para nunca chegar nesse nível de não ter comida para todo mundo. E é basicamente isso que significa hoje em dia o movimento ambientalista. Ou seja, o pessoal fala em aumentar o preço do combustível, isso lá para o pessoal na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal rico, é um inconveniente, é chato, caramba. Pô, chatão, vou ter que gastar mais caro com combustível, vou comprar um carro elétrico, é mais caro, que chato. E ao mesmo tempo isso significa uma sentença de morte para a África, para a América Latina e para outros lugares pobres do mundo. Porque ninguém tem dinheiro para pagar a gasolina mais cara, ninguém tem dinheiro para comprar um carro elétrico. Então, ou seja, você acaba excluindo uma parte enorme da população e eu fico me perguntando se não é exatamente isso que é esse plano ambientalista mundial aí, é exatamente isso que eles querem, matar pobre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.